Quando a gente está falando aqui dessa base que a gente precisa construir pré-fase de construção de máquinas preditivas, pré-modelagem, a gente viu aqui que a gente precisa tratar os valores quando eles estão desse jeito aqui. Valor faltante dá ruim. Por quê? Porque se o valor estiver faltante, a máquina preditiva dá erro. Acabei de falar para você e acabei de citar esse exato exemplo aqui. E aí, cientista, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Para corrigir essa parada. Então, você está ali fazendo o trabalho de processamento. Primeiro, você faz a análise. Quando você está fazendo a análise, você faz aquela fase de jogar lá e verificar os domínios de cada um dos campos, verificar a correlação, aquela coisa toda. Você já vai encontrar a coisa... Opa, peraí, tem valor faltante, Eduardo. Aí, beleza. Aí você lembra de não tratar isso como erro. Às vezes, valor faltante, ele significa somente uma ausência de informação. E até a ausência de informação pode ser uma informação, tá bom? Nossa, Eduardo, agora você me deixou louco. Eu fiquei perdido agora. Até a ausência de informação... É informação? Me dá um exemplo aí. Deixa eu te dar um exemplo massa aqui, ó. Imagina lá que você tem uma variável que é a anotação cadastral, tá bom? Isso aqui é de verdade, beleza? É um exemplo que eu estou trazendo de verdade. Tem lá a variável anotação cadastral. Então, pensa aí no Serazão. Ah, o nome está no Serasa, ou o nome não está no Serasa. E aí, o que acontece, Sinti, é que a grande maioria dos casos, né, a gente vai ver pessoas que o nome não está no Serasa, não é? Não é assim? A grande maioria das pessoas, se todo mundo, ou pelo menos a grande maioria, tivesse no Serasa, os bancos estavam todos quebrados, né? Mas não, não é assim. A gente, o brasileiro, é um povo que pode ser até endividado, mas é um povo que paga as contas, rapaz. Pensando que o sistema financeiro nacional é forte porque os brasileiros pagam conta. E aí, a parada é a seguinte. A anotação cadastral, ela é uma parada que funciona assim, ó. Se existe essa variável, né? Lembra que a gente está falando de uma variável aqui. E vou explicar o porquê que a ausência de informação é uma informação. Você está aqui na anotação cadastral. E aí, cara, o que acontece? A base de dados, ela vai trazer para você, sei lá, uma data, tá bom? E aí tem lá. A data foi 31 do 12 de 1999. Beleza? Olha o que está dizendo aqui. Que existia uma informação de anotação cadastral para o cliente aqui, ó. Seu João, tá bom? Isso aqui é o seu João. O seu João teve uma anotação cadastral, né? Uma anotação cadastral no Serasa nessa data. Então, olha só. Opa! Se eu estou olhando uma informação que é uma anotação cadastral do Serasa e eu estou vendo uma data, significa o quê aqui? Que o cara teve um impedimento ali. O Serasa falou assim, ó, o cara deu um atraso aqui numa conta cartão. Ou o cara não pagou o empréstimo. E aí ele teve uma anotação cadastral. O banco vai lá, cobrou, o cara não teve grana. Aí o banco, para proteger o crédito e o sistema financeiro, foi lá e anotou a anotação lá no Serasa. Aí, cientista, chegou lá o seu José. Seu José, quando a gente foi olhar a informação do seu José, sabe como é que estava? Estava assim, ó, o missing, o pontinho. Sabe o que significa isso, cientista de dados? Aí você vai fazer o estudo da variável, nem identificou lá o que significa esse campo, você ainda está naquela fase da análise de dados, então, aí você já faz, roda lá o data prep, né? A galera gosta do data prep aqui no Python. Então, você vai conhecer essa parada, aguenta aí. A galera roda um pacote lá de análise estatística, o data prep, né? O data prep não tem, ele não tem um julgamento ainda, né? Então, ele simplesmente plota o que mandaram ele plotar. Aí ele foi lá e plotou, assim, ó. Essa variável aqui tinha 86% de valores faltantes. E aí, sabe o que que acontece, cientista de dados? A gente chega, pega essa informação que é importante pra caramba e fala, ah, não, cara, eu não vou usar essa variável aqui com 86% de informação faltante. Não vou usar essa aqui nunca. Aí você tira e não joga na máquina preventiva. E aí, depois você descobre que isso aqui não era ausência de informação. Isso aqui era o missing e que significava que o cara não tinha tido a anotação cadastral. O Serasa não tinha computado informação negativa pra ele. Conseguiu sacar essa parada aí, velho? Então, olha só, isso aqui não é um valor missing por si só. Isso aqui é uma ausência de informação que é uma informação, tá ligado? Então, significa que o seu José não tinha anotação no Serasa. Ou seja, ele era um cliente bom. Porque o cliente ruim é aquele que a gente vai lá e faz a anotação. Por quê? Porque o cara atrasou. Então, cientista de dados, olha a sacada. Você deixou de utilizar um campo. Ou melhor, você iria deixar, porque agora você tá aqui no cientista de dados na prática. Tá com o Eduardo Rocha. Você aprendeu o quê? Você tem que analisar essas paradas com muito cuidado. Porque senão você vai jogar a informação muito preciosa fora. Beleza, cientista? Então...